E por falar inclusive em queimada, gente, já que nós estamos falando aqui do tempo seco, após três anos de queda no caso de incêndios em vegetações urbanas, Mato Grosso do Sul registra um aumento de 37% nos registros deste ano. Neste ano, até o mês de agosto, houve 3.397 ocorrências. Enquanto isso, no mesmo período de 2023, houve 2.469 casos registrados. Os números foram divulgados ontem pelo Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. Considerando dados dos primeiros dez dias de setembro, esse total de 3.397 sobe para 3.593, ou seja, 196 casos em apenas um terço do mês. Com previsão de continuidade da estiagem em Mato Grosso do Sul, aliado à baixa umidade relativa do ar e altas temperaturas, os incêndios florestais se intensificam em todos os biomas do estado. Atualmente, o combate é feito nas regiões do Paraguai, ali nessa região de Porto Índio, também aqui em Mato Grosso do Sul, na região de Aquidauã, na Costa Rica, São Gabriel do Oeste, Porto Murtinho, na Viraí. E também, gente, existe um monitoramento nas regiões de Aparecida do Taboado, Água Clara e na estrada do Parque de Corumbá e também em Chapadão do Sul. Só para vocês terem uma ideia, gente, a Fazenda Lobo, que fica aqui em Inocência, entre Inocência e Água Clara também, ontem fogo para tudo quanto é lado, é uma situação bastante complicada, tem alojamento, inclusive, de trabalhadores nesses locais, nessas áreas rurais, e é uma situação bastante delicada aqui na nossa região também. Falando em fogo, as queimadas, infelizmente, elas continuam gerando transtorno para os moradores aqui da cidade e também da zona rural de Três Lagoas. A situação, ela se agrava ainda mais devido a esse período seco e de extremo calor. Acompanhe a reportagem. De janeiro a agosto deste ano, a Prefeitura de Três Lagoas registrou 128 denúncias de queimadas, resultando em 39 autuações. As queimadas, que afetam tanto a zona rural quanto a urbana, são um problema sério, principalmente com a seca e o calor que estamos enfrentando. Somente neste ano, a Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas registrou 13 ocorrências por queimadas. Dessas, 5 resultaram em autuações, que totalizaram 8.400 reais em multas. A promotoria do meio ambiente também se mobilizou, aplicando multas a 10 pessoas por crimes ambientais. Cada autuação representa uma deliberação mínima de 1.500 reais, refletindo o esforço das autoridades em combater o problema que afeta tanto as áreas rurais quanto as urbanas. Eu tenho pelo menos 10 pessoas já envolvidas com esse problema do fogo, no meio ambiente urbano, que já receberam multa de 1.500 reais. E agora, pelo fato do crime ambiental, também vão acabar pagando pelo crime ambiental. O promotor de justiça do meio ambiente, Antônio Carlos Garcia de Oliveira, lamenta essa prática, principalmente nesta época do ano, período de seca e de calor extremo. É lamentável, né, Ana? A gente se sente, assim, a gente se sente ridicularizado com a situação que vem acontecendo. Novamente, vou reclamar das pessoas irresponsáveis, ignorantes, que passam pelos locais e colocam fogo, pelos caminhoneiros que estão fumando e jogam cigarro na beira de rodovia, pelas pessoas que estão desocupadas e ficam andando para a beira de rodovias aí, principalmente no meio rural, e colocam fogo, às vezes, no lixo, no mato, e também pelas pessoas da cidade, que a gente vê demais. Eu recebi diversas reclamações de pessoas que estão colocando fogo nos seus lixos, no fundo dos quintais, sem saber que, se você coloca fogo no teu lixo, o teu lixo pode sair voando pelo vento, colocar fogo na casa do vizinho, queimar, às vezes, os animais do vizinho, estragar as coisas do vizinho e, além do que, pratica crime, a poluição está no artigo 64, lá da Lei de Crimes Ambientais, apenas de um a quatro anos, mais multa e mais pagamento dos danos que causar. Então, vamos deixar dessa prática num período que é ruim, período ruim, nós estamos num período ruim, lavar carro no fim de semana, jogar água na calçada, dos poços aí semertesianos que tem aí nas casas. Para que fazer isso nesse período? Não dá para passar uma vassoura? Não fica mais fácil passar uma vassoura para tirar folha? Ou é mais fácil pegar uma borracha lá de um quarto e jogar água na calçada? Então, prestem atenção no que a gente está fazendo com o meio ambiente. Após o aumento dos incêndios registrados em Três Lagoas, a Prefeitura criou um comitê de enfrentamento aos incêndios e queimadas em vegetação. A iniciativa ocorreu após o aumento de casos na cidade, também na zona rural.